Mais uma história para contar. Rocha existe há mais de 30 anos e nunca tivemos água. E que já dura muitos anos. Um senhor a passar no caminho de pedir um copo de água. Vale a pena lhe caminar a água, lhe dar a comida. Como é que nós vamos viver? A água é a vida. A falta de água. E o povo grita. Não, 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 não. Os munícipes manifestam a falta do líquido precioso no bairro Rocha Pinto. Os manifestantes afirmam que desde que foi criado o bairro Rocha Pinto, nunca tiveram o precioso líquido a jorrar nas torneiras. Estão há quanto tempo sem água? O Rocha, desde que existe, nunca teve água. O Rocha existe há mais de 30 anos e nunca tivemos água. Esse bairro Rocha já nasceu há muitos anos. Os filhos que nós nascemos aqui já têm filhos. Estão nesse bairro desde 93, né? Há quase o caminho de 30 anos que o bairro, que está no meio da água, que não tem água. A gente está aqui há muito tempo, nunca nos deram água. E agora, como é que é? Eles que a vida pularam a estrada, onde passam muitos carros, depois são crianças, estão aí, são criancinhas, não têm experiência como atravessar. Também, também, os carros passam na estrada, não respeitam o povo. Então, com essa situação de água, está mesmo complicado. E isso faz mais de 30 anos. E vão ainda mais longe, perguntando o seguinte. Esse bairro está esquecido por quê? Será que vão nos tirar desse bairro? Estamos num sofrimento muito difícil, já estamos cansados. Outros bairros que vieram agora, que é FUBU, outros bairros, têm água. Mas nós aqui no Rocha, não sei o que nós fizemos. O porquê do esquecimento do Rocha Pinto pelas autoridades competentes. O motivo desta manifestação é que a gente já mandou várias cartas para a EPAO. É isso no ano de 2017 e 2019. E, até o momento, não tivemos uma resposta correta. É tal motivo que nos levou a organizar essa mesma manifestação. Há mais de 30 anos, ou seja, desde que se fundou o bairro Rocha Pinto, nunca tem água aqui. Para terem água, precisam pagar por 20 litros, 70 quanzas. E para banheira de 40 litros, 150 quanzas. Um bar de 100 quanzas, um bar de 200, é complicado. Um bidão d'água, tá 70 quanzas. Uma banheira d'água, tá 150. Uma casa, onde se encontra, 7, 9 famílias. Como é que eles vão viver? Os bidões são 100 quanzas. Se nós estamos falando de banheira, é 150 quanzas. E nem sempre a água sai. A população tem que arriscar a vida, atravessar a estrada para outro lado. E já houve acidente de pessoas e, graças a Deus, ninguém morreu. Essa é a razão pela qual nós revogamos os nossos direitos enquanto cidadão angolano. As torneiras estão postas, mas ainda assim não jorram água potável. Para insatisfação e tristeza destas famílias, para podermos testemunhar, fomos ver de perto. E a realidade é esta. Senhor governador, é melhor ver a situação do povo do Rocha Pinto, porque nós as torneiras só saem mesmo. É fumo. Dizem que meteram essas torneiras, até as torneiras já acabaram de estragarem. A torneira está nas nossas casas desde 2015. Até agora, há cinco anos, até agora ninguém aparece. Essas coisas que estão aqui a ver, é água que nunca jorrou. Desde 2015 que começou a se instalar essas mesmas tubagens, aqui não sai água. Como tu vês, nós podemos aqui abrir a torneira e não jorra água, nem um pinguinho, nem... Perguntamos se já recorreram à administração e a resposta é a seguinte. E já procuraram saber por parte da administração? Pronto, a administração está aqui a mim atrás. A própria administração, a própria administradora, ou uma senhora que os cidadãos não conhecem, está vendo? Não conheço. Porque se você perguntar a qualquer pessoa aqui, ninguém conhece que é administrador. Qual é a resposta que vocês receberam? Não recebemos nenhuma resposta, só sempre dizem que esperam. Tem a esperança, mas a esperança já é demais. Porque estamos a ver que isso está, estamos a morrer com a sede de água. Nós temos aqui os documentos que comprovam, documentos que nós mandamos em 2015, 2017 e até 2019, o ano passado. Até assim nunca obtemos resposta por parte deles. Inclusive, fizeram contribuições monetárias para que lhes fosse colocada água potável na zona, mas até agora, nada. Só apareceram para nos pedir mil guanzas para colocar em cada casa uma torneira para que quando a água viesse, as torneiras tivessem a proteger a água nas torneiras. Eles pediram cada torneira 500 guanzas, 500 guanzas. Cada casa mil e mil e mil que eles cobraram. Com a situação do Covid-19, a população do bairro está muito preocupada. Então tem dificuldade muito também para se prevenirem da Covid-19, uma vez que não tem água. Isso mesmo, isso é o que fez para que a população saia na rua, porque de cada vez os números estão a subir, né? E a água de cada vez está a ser escassa. E nós vimos a água todos os dias os caminhões a carregarem água. E a coisa mais difícil é uma pessoa quando está com fome e vê a comida ao lado. Vamos sempre lavar as mãos com água e sabão, conforme nos recomenda. E nós não temos como lavar as mãos, porque uma banheira que você compra a 150 guanzas, lavar as mãos, depois lavar os pratos, fazer a limpeza e não conseguimos. E deixam recados para o presidente da República, João Manuel Lourenço. E por causa dessa situação é preciso muita água para nós podermos manter a higiene. Não conseguimos fazer isso por causa da carência de água. Gostaria de pedir ao Presidente da República que identifique essa fonte da ARS, de onde tira a água e por que esse povo que está dentro do cenário da ARS que não tem água. A pergunta é a seguinte. Se o bairro não sai água há mais de 30 anos, como e de que forma as pessoas vão lavar as mãos constantemente para se proteger do vírus? Aceita-nos que somos TV Belas, feito com humor para a sua casa.